Olá galera, hoje estamos aqui com um vídeo de uma nova série, sim, uma nova série que vai se chamar Jogos Clássicos, e nessa série eu vou fazer o que? Vou jogar jogos clássicos, tipo jogos rencheiros e de tentar bater, umas coisas assim, entende? E eu espero que gostem, então, se for inscrito aí foda aí, já deixe seu like já desde o começo aí, então é isso, vamos aqui, ah é, eu esqueci de falar, o primeiro vai ser Bomberman, tá galera, o primeiro vai ser Bomberman, esse foi o show que eu me deixei aí, mas não tem vários problemas, é que nem nada, né? Tá, beleza, já estamos aqui na primeira rodada, tipo isso, vamos começar loucão já, deixa eu explicar, as botas azul me deixam mais rápido, as bombas me deixam mais bom pra soltar assim, e o foguinho me deixa o fogo da bomba, o estouro da bomba mais alto, tipo ali só, e ó, já tá gigante, já estou, pô, morreu amigão? Yes, easy, easy, foi muito fácil, é, também, vocês sabem que eu sou o lado de cima, né? Beleza, agora encontrar um, olha ó, azulzinho, muito bonitinho, vamos nessa, vamos conseguir ganhar dele aqui, galera, olha, trouxa, não, olha, 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 estou muito bom nisso, vamos nessa, vamos ver se eu consigo, galera, agora o vermelhinho, vermelhinho do mal, vixi, nossa, levei muita sorte aqui, pensei que eu ia morrer, não sei como é que não morrer, é que o fogo do, é que o fogo da bomba estava bem fraco, vocês estão conseguindo ver, não sei por que está um pouco borrado, morre, 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 que passa, não, galera, quando eu conseguir chegar nele, eu vou, de novo, eu volto, tá? Consegui chegar nele de novo, galera, então, vamos nessa aqui, ganhar dele agora, beleza, eu fiz o voltaço aquela hora, galera, fiz o voltaço, é que, Agora eu não consegui usar o Super Mario Bros lá, o original bem legal, só que esse já dá, então vamos nessa aqui, eu vou com o Mario, obviamente, vamos nessa aqui, eu vou escolher Don, Me, Don, Me, Te. E é isso, ó, Mariozinha, pessoal galera, aliás, vamos na primeira missão que é Easy, mentira, pra mim não é tão easy, sim, eu sou o maior noob desse jogo, meu nome é essa, opa, já matei mulher, não, sabia que ia dar isso, ui, quase que eu não, Nossa galera, viu, eu sou ruim nesse jogo galera, desculpa quem, quem, eu falei, eu não me digitei aqui, então desculpa aí galera, que tipo, quem joga assim gostando, e eu fazer essa vergonha, Essa, eu faço essa vergonha aí de perder assim, galera, é que eu só morro, que bonito, é fato. Isso aí, eu não entendi como é que eu morri, porque, eu matei, eu matei certinho ele. Beleza, eu sei que dá de entrar aqui, isso aí. Já vamos nessa galera. Desculpa pelos barulhos, galera. Isso aí, conseguimos. Beleza, aqui é muito difícil, ai, de passar, mas como eu falei que eu sou o noob, eu consigo passar. Vamos nessa. Agora tá fácil. Ui, quase que eu morri. Foi muito quase. Beleza, isso aí, nós temos a primeira fase. Estamos aqui na segunda fase, e esse não é bom. Eu não gosto nada dessa fase. Quem é bom mesmo nesse jogo aqui é minha irmã, né? Tipo, ela sabe que tem vidinho lá em cima, sabe, mas eu não sei o lugar dela. Vai, aparece? Não sei o que deu, né? Esperou sair. Caraca, eu registrei. Não sei. Não, 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 não. Na hora que eu consegui passar pelo menos aquela parte, eu volto. E tudo isso acabou em game. Desculpa, galera, eu não consegui passar. Então, esse foi o primeiro episódio da série Jogos Clássicos. Então, espero que tenham gostado. Beijo pra você. Falou. Se inscreva apertando esse... Se inscreva apertando esse botãozinho aqui, ó, galera. E também, deixe seu like nos vídeos. Também, apertando esse botãozinho aqui, ó, galera. Beleza? Então, é isso. Tchau.